Música Final de semana chegando e aqui na Mix TV você se atualiza com as melhores sugestões culturais em São Paulo. Tem programa para todos os gostos. E sábado e domingo é dia de que mesmo? De levar a criançada para o teatro, claro. Mas os adultos não ficam de fora dessa não, viu? O Poeta e as Andorinhas é um clássico que retrata a vida e a obra do escritor Oscar Wilde. A peça reúne alguns textos do escritor irlandês, como o jovem retrato de Doran Gray, no qual um belo jovem se recusa a envelhecer. E os contos, o roxinol e a rosa, o príncipe feliz e o aniversário da infanta. As histórias são costuradas e conduzidas pelas andorinhas. O espetáculo apresenta às crianças temas como vaidade, amor, morte e desigualdade social. Tudo com muita poesia, é bom dizer. Agora, se você é daqueles que adoram cineminha de final de semana, lá vai a nossa sugestão. Esse é bem no gênero drama romântico. Imagine a situação. Dois estranhos moram debaixo do mesmo tempo. Desaba uma tempestade. E naquela loucura de um tentando ajudar o outro, não é que rola um clima? É que o destino, ou melhor, a chuvarada, cuidou de deixar eles bem juntinhos. E para terminar em grande estilo, The Spirit of Broadway é a nossa dica para o final de semana. Atmosfera dos musicais memoráveis da Big Apple em cartaz no Via Funchal. Dá só uma olhada. Imagine os principais números da Broadway reunidos no mesmo espetáculo. Resultado, glamour, magia e puro encanto. Em Spirit of Broadway, o melhor dos melhores. Tanto que o show já passou por mais de 20 países. O diretor Neil Dorrit está empolgado. Para ele, é ótimo trazer o espetáculo, já que há tantos shows que os brasileiros ainda não conhecem. Por isso, é tão agradável trazer a música, a dança, ou seja, o melhor do teatro musical para São Paulo. São mais de 20 cantores, atores e bailarinos em cena, prontinhos para conquistar e emocionar. Legal, né? E ó, escreva pra gente, mande seu recado, suas sugestões. O nosso endereço eletrônico é espaçomix.com.br Um bom final de semana pra você e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!